Boa noite, meu nome é Rony, estou trabalhando aqui na Max, na área do GMI, já faz sete anos. Comecei na turma do formato de 2011, quero aqui falar do formato no início de tudo, foi um pontapé inicial da minha carreira profissional. Na minha vida pessoal, aprendi muito no formato e devido a minha vida, ensinamentos, com regros, com bons aconselhamentos que tivemos no formato e eu quero aqui já agradecer todo o formato, a Max, toda a liderança, por tudo que fizeram, por tudo que puderam agregar para que as novas turmas que forem entrar no formato possam entrar com o espírito de querer agarrar essa oportunidade, pontapé inicial, tenho certeza que vai poder transformar e agregar a luz das vidas dos braços que estivou.